Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar uma olhada agora, fazer uma repassada geral aqui para o concurso da PGE, dar uma olhada em alguns tópicos, ver várias questões do CESP, de uns tópicos que eu escolhi, que eu acho que são boas apostas para a nossa matéria. E é isso aí, sem mais enrolação, vamos fazer cinco batelados aqui de questões para cada um dos tópicos que eu escolhi. E eu espero que vocês curtam, dê uma olhada aqui que o CESP tem cobrado. E é isso aí. Vamos lá, vamos ver o primeiro tópico. Mete bronca, vamos lá. Olá, nesse vídeo a gente vai ver as questões do CESP de estrutura organizacional. Vamos lá. Pessoal, a departamentalização por processos propicia otimizar o arranjo físico e o uso de recursos, embora se caracterize por baixa flexibilidade para mudanças organizacionais. Pessoal, a departamentalização por processos é um tipo de departamentalização, como o próprio nome já diz, que é focado em processos, tá? E ele tem algumas vantagens, que é, por exemplo, de você extrair o máximo dos seus equipamentos, da sua tecnologia, de integrar melhor as áreas, de ter um custo operacional mais reduzido, mais economia de escala, mas em compensação ele é conhecido por ter essa dificuldade de se adaptar a mudanças organizacionais. Então, por isso, o gabarito é a questão certa. Vamos lá. Nas organizações com estruturas fortemente descentralizadas, embora haja distanciamento dos gestores na tomada de decisão, é evidente a redução, tanto de custos operacionais, quanto da duplicidade de esforço. Pessoal, quando a gente tem decisão descentralizada, decisão lá embaixo, no nível operacional, a gente tem não redução da duplicidade, a gente tem um aumento da duplicidade. Por isso, o gabarito é questão errada. Tem mais gente lá embaixo decidindo, por isso você tem uma tendência maior de duplicidade de esforço. Vamos mais uma aqui. Entre as características das organizações formais modernas, destacam-se A. Pessoal, esse é um conceito que alguns autores usam e, de acordo com o Maximiano, por exemplo, que é um autor muito conhecido na administração, ele fala quais são as características das organizações formais modernas. A divisão do trabalho, a especialização, a hierarquia, a distribuição da autoridade e da responsabilidade e o racionalismo. O que a gente tem aqui? Primeiro, resistência à mudança a gente já elimina. Flexibilidade nas atribuições não é flexibilidade, é atribuição. Relação de coesão, especialização e colaboração espontânea, isso aqui não tem nada a ver. Aqui, regras implícitas também não seria o caso. O que está certinho é essa letra E aqui, hierarquia, racionalismo e especialização. Vamos mais uma aqui. A opção pela departamentalização acarreta aumento do número de órgãos especializados, no mesmo nível hierárquico, no âmbito das organizações e, em consequência disso, ocorre um crescimento horizontal do organograma da organização em questão. Pessoal, o que ele está falando aqui, o que a Venato chama de especialização horizontal, que é exatamente isso, de você ir acrescendo departamentos ali na tua organização. Então, está correta a questão, belezinha. É um crescimento horizontal quando a gente fala em departamentalização. Belezinha, vamos que vamos, gabarito, questão certa. Os sistemas organizacionais das empresas mecanicistas são apropriados à situação de mercado dinâmicas com forte concorrência e variação tecnológica. Vem para mim aqui. Pessoal, esse é aquele famoso modelo, modelo orgânico e modelo mecanicista. Modelo mecanicista é aquela organização tradicional, você pensar ali naquela indústria, voltado para dentro, focado ali na eficiência operacional. Quando a gente fala de modelo orgânico, aí seria sim essa organização que a questão está falando aí. focada no ambiente externo, mais flexível. Então, voltando aqui para a questão, as empresas mecanicistas não são as mais apropriadas para um ambiente dinâmico, de forte concorrência. Seriam as empresas orgânicas, né? Por isso o gabarito é a questão errada. A organização que, para seu funcionamento, cria departamentos de marketing, finanças e gestão de pessoas adota o critério de departamentalização por processo. Pessoal, a organização que tem departamentalização por processo, a departamentalização é por processo. O que ele está fazendo aqui? Departamento de marketing, finanças, gestão de pessoas, é a departamentalização por especialidade, por função, ou, como a gente chama, a funcional. Não é por processos. Por isso o gabarito é a questão errada. Vamos mais uma aqui. A estrutura matricial prejudica a coordenação, porque dificulta a comunicação e diminui a flexibilidade. Pessoal, vem para mim aqui. A estrutura matricial é aquela estrutura que tem a estrutura funcional com outra temporária ali por projetos. Não tem nada a ver com dificulta a comunicação ou diminui a flexibilidade. Pelo contrário, ela aumenta a flexibilidade, ela aproveita melhor os funcionários. Ela, da mesma forma que a pessoa está trabalhando ali no seu setor de origem, ele está envolvido ali em um ou mais projetos. Por isso, a questão não tem sentido, está errada. Por quê? Porque a estrutura matricial é mais flexível e não diminui a flexibilidade. Volta para mim aqui. Gabarito, questão errada. Vamos lá. A departamentalização que se baseia nas atividades temporárias desenvolvidas por uma organização é denominada departamentalização por processos. Volta para mim aqui de novo. Pessoal, departamentalização por processo, aí a gente, a questão é até mais de você saber diferenciar o que é um processo e o que é um projeto. Um processo é o contínuo, perene, está sempre acontecendo, não tem tempo para acabar. Já um projeto, aí sim, é uma atividade temporária, tem começo, meio e fim. Mesmo que aquele projeto atrasse, ele tenha um prazo para terminar. Então, voltando aqui, se a gente está falando de atividade temporária, não é um processo, é um projeto. Então, gabarito, questão errada também. Vamos lá. A localização da autoridade de decisão gerencial próxima dos níveis hierárquicos do topo é um princípio da centralização de estruturas organizacionais. Pessoal, o que é descentralização e centralização? Quanto mais para o topo, mais centralizada. Quanto mais para baixo, mais descentralizada a decisão. Ou seja, aqui a decisão vai estar na ponta, o pessoal quer atender diretamente ao cliente. Se está centralizando, está o quê? Na cúpula. Então, o que a questão está falando está certo. Certo? Vamos lá. Pessoas agrupadas em departamentos com base em produto comum, programa ou região geográfica é exemplo de departamentalização por abordagem matricial. Pessoal, tudo errado aqui. Então, o que ela está falando? Primeiro, está falando dos tipos de departamentalização. Departamentalização vem para mim aqui. Vocês têm diversos critérios para você departamentalizar. O que é departamentalizar? Qual é o critério que você vai escolher para separar aquela organização, para distribuir as pessoas dentro da organização? Então, se o critério for por função, especialidade, então, marketing, finanças, vendas, produção, é uma departamentalização funcional. Beleza. Ela pode ser geográfica, territorial, área sul, área norte, área oeste e por aí vai. Ela pode ser por processo, ela pode ser por cliente, ela pode ser por projeto, só que isso não tem a ver com a abordagem matricial, que é tipo de estrutura. Volta para mim aqui. A abordagem matricial é outra coisa, que é você juntar duas estruturas numa só. Então, você tem aqui, por exemplo, a funcional e, por outro lado, você tem vários projetos. Ou seja, você junta duas estruturas numa só, por isso que se chama de matriz. Então, a questão embolou tudo aqui e o gabarito é questão errada. É isso aí. Volta para mim aqui. Foram essas questões de estrutura. Espero que você tenha curtido. Olá, pessoal. Agora vamos ver as questões de licitação. Vem para mim. Vamos lá. Um Estado da Federação criou uma premiação como forma de reconhecimento pelos serviços prestados por agentes públicos de diversos órgãos. Assim, o Estado contratou um artista plástico amplamente consagrado pela crítica especializada para elaborar os troféus e as medalhas, hipóteses que configura. Pessoal, essa hipótese de você contratar um artista é uma daquelas que configura a inexigibilidade. O que é inexigibilidade? Você não tem como criar ali critérios para você ter o processo de competição ali entre aquelas pessoas. Então, pode ser, por exemplo, no caso de ter fornecedor exclusivo, de contratação no setor artístico ou ainda de serviço técnico especializado, exceto publicidade e propaganda, que é o caso aqui da questão gabarito letra A. Vamos que vamos. Um município deseja realizar obra de construção de uma ponte. Embora pequena, a obra é complexa, sem especificação e o usual, dada a peculiaridade do terreno. E está orçado em cerca de 1,6 milhão. Nessa hipótese hipotética, o gestor poderá escolher para a contratação a licitação na modalidade. E aí vamos lá. Vamos lembrar aqui quais são os limites quando a gente tem obra ou serviço de engenharia. Você tem o limite e o convite, que é até 330 mil. Da tomada de preço, que é até 3 milhões e 300. e o da concorrência, que é sem limites. O que a questão está falando aqui? Ela está falando de 1,6 milhão. Em condição normal, qual seria? A gente poderia escolher a tomada de preço. Agora, a banca não fala de tomada de preço aqui. A gente não pode o convite, porque está acima do valor de convite, mas a gente pode concorrência, porque você, mesmo com o valor inferior, você sempre pode a concorrência. Então, gabarito letra B de bola é o nosso gabarito. Ou seja, mesmo estando abaixo, você não deixa de poder escolher a concorrência para fazer um valor de 1,6 milhão. Não tendo tomada de preço, seria a mesma concorrência gabarito letra B. Vamos lá, mais uma aqui. No que se refere aos princípios que regem o processo licitatório, julgue o item a seguir com base nas disposições da lei 8666 de 93. Dado o princípio da competitividade, é vedada em licitações e exigência de qualificação técnica. Pessoal, a questão não faz sentido. Óbvio que não é vedado. Muito pelo contrário, é exigido. Você vai fazer ali um processo licitatório em muitas situações, normalmente é exigido você qualificar tecnicamente, qualificar a habilitação jurídica, você tem a qualificação econômica e financeira, o cara precisa comprovar a regularização fiscal e tributária, então não tem nada de vedado. Muito pelo contrário, é exigido a qualificação técnica de quem vai fazer o serviço, de quem vai executar a obra e por aí vai. Gabarito, questão errada. Mais um aqui. Embora a Constituição Federal de 1988 preveja que o princípio da obrigatoriedade de licitação tem alcance amplo, os municípios com população inferior a 10 mil habitantes não estão sujeitos a tal princípio, tendo os prefeitos dessas localidades o poder discricionário de analisar a conveniência e a oportunidade da realização do certame licitatório. Vem para mim aqui. Pessoal, não existe isso na lei de licitações, ou seja, alguma previsão de que o município pequeno não teria que seguir a lei 8666, não existe isso na legislação, não tem nada a ver. Na LAI, se eu não me engano, existe essa previsão de que você, cidades muito pequenas, você tem algumas facilidades aqui. Não é o caso da lei de licitações, por isso o gabarito é a questão errada. Vamos lá, mais uma aqui. Ao contratar serviços ou obras visando a promoção de baixo impacto sobre recursos naturais, a administração pública atende ao princípio do desenvolvimento nacional sustentável. Perfeito, pessoal. Essa é o que a gente chama de licitação verde, você ter ali, comprar licitações sustentáveis, está perfeito. Esse é o nosso gabarito, gabarito de questão certa. Vamos lá. A garantia da observância, do princípio da isonomia, a seleção mais vantajosa para a administração pública e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável são objetivos da licitação. Está certo, pessoal? Está certo. São todos objetivos do processo licitatório. Você ter isonomia entre as pessoas que estão participando, escolher a proposta mais vantajosa e promover o desenvolvimento nacional. Gabarito de questão certa. Vamos lá, mais uma. É possível estabelecer margem de preferência adicional no caso de produtos manufaturados nacionais resultantes do desenvolvimento e inovação tecnológica realizado no país. Está certo, pessoal? Está certo. Foi estabelecido pelo decreto número 7546 de 2011, gabarito de questão certa. Essa margem de preferência nesses casos. Mais um. Em respeito ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório, não é permitido a administração pública alterar o edital de licitação já publicado. Pessoal, é permitido sim. Você pode, é comum isso acontecer. Vem para mim aqui. Você faz um edital, lança ali e descobre que teve alguma coisa ali que foi informada errado ou precisa ser alterado por algum motivo ou outro. Não existe essa limitação de você não poder mexer, mas você tem que reabrir o prazo. Então, você, na mesma forma como um concurso público, né? A banca, às vezes, se equivoca ali ou muda algum tema, algum item e tal, ela pode mexer, faz uma retificação, mas reabre o prazo para o pessoal se inscrever de novo. É a mesma coisa no processo licitatório. Vem para mim aqui. Você pode sim, é permitido desde que você reabra os prazos. Tá? Então, gabarito, questão errada. Vamos lá, mais uma aqui. Uma das finalidades da licitação é promover o desenvolvimento nacional sustentável. Critérios de sustentabilidade devem ser considerados como obrigações da contratada, embora a sua inserção nos autos e no instrumento convocatório seja facultativo. Pessoal, até aqui a questão estava bonitinha. Ou seja, a partir do momento que você criou o critério de sustentabilidade, ele é uma obrigação da contratada. Só que ele precisa estar no auto. Ou seja, não é facultativo. Ele precisa estar no edital ali, precisa estar estabelecido lá no instrumento convocatório. Então, isso aqui não é facultativo. O gabarito é questão errada. mais uma aqui, conforme o princípio da publicidade, a licitação não pode ser sigilosa, devendo ser públicos todos os seus atos de seu procedimento em todas as suas fases, incluindo o conteúdo das propostas apresentadas antes da respectiva abertura. Pessoal, isso aqui não funciona assim, ou seja, a proposta daquele, da pessoa que está concorrendo, ela não pode ser aberta antes para todo mundo, senão o que acontece? Aquele concorrente ali, sabendo qual é a proposta do outro, pode oferecer um valor mais baixo. Então, assim, até para você fomentar a competição, você não abre o conteúdo ali antes da abertura. Então, o gabarito é questão errada. é isso aí, volta para mim aqui, foram as questões de licitação, espero que você tenha curtido. Olá pessoal, tudo bem? Vamos ver como o SESP está cobrando agora a gestão por processos. Vem comigo. A reengenharia é um método estatístico utilizado para traduzir as necessidades do cliente em tarefas específicas em busca do melhor modo de se realizar cada tarefa de forma consistente. Vem para mim aqui, pessoal. Reengenharia é um processo de você repensar todos os processos ali daquela organização. Quando a gente está fazendo reengenharia, a gente vai pensar se aquele processo ainda é necessário, para que ele serve, o que ele gera, quem precisa dele, tudo. Então, não tem a ver com método estatístico. Método estatístico, em geral, é feito para você fazer melhoria contínua do processo. Você vai ver onde ele está dando problema, onde ele está saindo, ou seja, aqueles níveis adequados ali daquele processo. Isso não é utilizado na reengenharia. Voltando para mim aqui, para a tela, gabarito, questão errada. método estatístico é melhoria contínua e não a reengenharia que está falando ali de mudanças drásticas, de reestruturação radical dos processos. A gestão por processos é tipicamente empregada nas organizações que adotam o desenho horizontalizado, com múltiplos departamentos. Pessoal, é muito comum pessoal associar esse conceito de organização achatada, horizontalizada quando a gente está falando de gestão por processos. Por quê? Porque a gestão tradicional, ela é conhecida por ser verticalizada, ela tem muitos níveis hierárquicos. Quando a gente fala gestão por processo, o foco deixa de estar na hierarquia, nos departamentos, na organização, para estar focado no processo de trabalho. Então, tem uma preocupação, uma visão menos em relação à estrutura e mais em relação ao fluxo de trabalho que vai ser gerado para o cliente. Por isso, gera normalmente uma organização mais achatada, mais horizontal. Por isso, o gabarito é a questão certa. Vamos lá. Nos órgãos públicos, o setor de gestão de pessoas realiza também a sua própria gestão de processos, que são considerados centrais à organização. o pessoal tem uma pegadinha que é o seguinte, vamos lá, nos órgãos públicos, o setor de gestão de pessoas realiza também sua própria gestão de processos. Isso acontece? Acontece. Problema nenhum isso acontecer. Até aqui está belezinha. O problema é que ele não é um processo central à organização. Gestão de pessoas é área meio, como a gente fala. É setor de suporte, de assessoramento. Não é considerado processo central à organização, por isso o gabarito é questão errada. Vamos mais um aqui. Símbolos utilizados para o mapeamento de processos sempre variam conforme os custos relacionados com as diferentes atividades que ocorrem durante o processo. A pessoa está falando aqui do padrão de notação. Ou seja, quais são aqueles símbolos que o BPM usa? Então, início do processo, aí tem uma atividade, aí tem uma decisão. esses símbolos não variam, e muito menos por causa de custos, não tem nada a ver isso aqui, porque a ideia é exatamente ele ser padronizado. Vem para mim aqui. Não faria nenhum sentido toda vez que você troca de setor ou de organização o símbolo ser diferente. O ideal é exatamente que ele seja padronizado para você que já tem alguma noção de gestão de processo, você olha ali o fluxograma e você entende o que está acontecendo. Então, é isso aí, volta para mim aqui, gabarito, questão errada. Vamos lá. Um processo corresponde a uma sequência de tarefas planejadas ou não, aqui já está errado. Por quê? Porque um processo não é ad hoc, ou seja, não é por acaso, ele é sim planejado. Um processo é algo estruturado, ele é algo que foi, assim, existe uma lógica por trás ali do processo e não é feito caso a caso, digamos assim, né? Por isso, o gabarito é questão errada. Ele é sim planejado. Em uma organização pública, os processos que transformam o conhecimento técnico de servidores em serviços públicos prestados aos clientes são conhecidos como processos centrais a organização. Pessoal, o que ele está falando aqui? Organização pública, os processos que pegam o conhecimento do servidor e transformam em serviço público, ele é um processo central? É um processo central. É para isso que serve o setor público, para prestar serviços públicos à população. Então, por isso, o gabarito é a questão certa. Caracterizada por ser uma estrutura de gestão verticalizada, a gestão por processos foca as funções específicas de cada departamento. Pessoal, a questão já está errada aqui, por quê? Uma estrutura de gestão verticalizada, não. A gestão processo é conhecida por ser horizontal e não verticalizada. E ela não foca em cada departamento, não é esse o foco da gestão por processo. A gestão por processo foca no fluxo de trabalho, no que gera valor ao cliente. por isso, o gabarito é a questão errada. Os propósitos de modelagem de processo incluem melhorar o entendimento do negócio, apoiar treinamento de pessoas e criar uma representação que facilite a análise. Pessoal, aqui a banca tratou modelagem como sinônimo de mapeamento e a questão está certa, ou seja, o mapeamento, o que você mapeia, conhece o processo de trabalho para você entender o que você pode melhorar, como ele está funcionando, te ajudar a você gerar um processo de capacitação. Então, está bonito, é exatamente esse o nosso gabarito, gabarito de questão certa. gerenciamento de processo de negócio ou business process management, BPM, como é conhecido, internacionalmente é um método cuja utilidade limita-se ao mapeamento e a modelagem de processo de negócio. Vamos lá, ele não limita-se a isso, ele inclui o mapeamento e a modelagem de negócio, mas ele não se restringe a isso, ele tem ali outras coisas que ele faz, o planejamento, concepção, execução, controle, avaliação, então tem outras coisas que estão envolvidas ali no BPM, o gabarito é a questão errada. BPM, business process management, é uma disciplina gerencial que pressupõe a possibilidade de os objetivos organizacionais serem alcançados por meio da definição do controle e da transformação contínua de processos de negócio. Está certa essa frase, pessoal? Está certa. Ou seja, a ideia por trás do BPM, da gestão por processos, é exatamente de você atingir os resultados da organização por meio de você melhorar os seus processos, de fazer com que aqueles processos gerem mais valor ao seu cliente, por isso o gabarito é a questão certa. Mais uma aqui, o monitoramento da execução de um processo redesenhado tem por finalidade identificar novas oportunidades de melhoria. Pessoal, vem para mim aqui, por que você monitora o funcionamento de um processo? Você vê se aquelas mudanças que você implementou funcionaram, se aquilo está dando certo e, obviamente, para você identificar novos gargalos, o que você ainda pode melhorar nele. Então, a questão está perfeitinha. Tem para mim aqui o gabarito é a questão certa. Vamos lá. O gestor de processos no âmbito da administração pública deve dar atenção especial àqueles que ultrapassam as fronteiras da instituição, como ocorre geralmente na execução de políticas públicas. Pessoal, esses processos que a banca está falando aqui são os conhecidos processos transversais. e são realmente o foco do gestor público, da administração pública, porque são aqueles processos que geram mais impacto, que causam mais impacto na vida do cidadão, por isso, o gabarito é a questão certa. Vamos lá. A gestão de processos está relacionada com o aprimoramento do funcionamento organizacional. A respeito desse assunto, julguem o item a seguir. Os conceitos relacionados à gestão de processos organizacionais incluem as técnicas de brainstorming, melhoria contínua, mapeamento de processos e reengenharia. Por meio da reengenharia, realiza-se o desenho de fluxogramas das tarefas e pelos mapas é possível promover a medição de custos, resultados e produtividade. A questão, na verdade, está cobrando sobre o conceito de reengenharia. E a reengenharia é, diga assim, isso aqui o que ela está falando, você fazer o desenho do fluxograma e aí medir os custos, resultados e produtividade é o que a gente faz com a melhoria contínua. Na reengenharia a gente vai fazer uma reestruturação, pode ser que o processo nem exista mais depois da reengenharia. Então, por isso, o gabarito é a questão errada. reengenharia é mudança estrutural, é radical de melhoria de processo. Vem para mim aqui. Então, foram isso as questões de gestão de processo que você tenha curtido. Olá, pessoal, tudo bem? Vamos ver como o SESP tem cobrado as questões de organização da administração pública. Vamos lá, vem comigo. a entidade da administração pública indireta criada por meio de lei para desempenho de atividades específicas com personalidade jurídica pública e capacidade de autoadministração é. Pessoal, vamos lá, a questão a gente consegue matar aqui só vendo pelo modo de criação. Por quê? Porque a lei cria a autarquia e a fundação pública. A lei autoriza a criação das empresas e da sociedade de economia mista. Então, vamos lá, o que ela está falando? A entidade da administração pública indireta criada por meio de lei para, ou seja, criou por meio de lei para desempenho de atividade específica com personalidade jurídica pública. Então, também já eliminamos aqui as empresas e as sociedades de economia mista. E vamos lá, então, sobrou o quê? não é fundação privada, não tem personalidade jurídica pública, sociedade de economia mista também não é criada por lei, nem empresa pública, nem empresa subsidiária, é só autarquia que nos sobra aqui, gabarito letra A. As entidades que integram a administração pública indireta incluem as autarquias, as empresas públicas e a sociedade de economia mista. Pessoal, está certo? Está certo. Quais são as entidades que incluem ali a administração pública indireta? As autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas e a sociedade de economia mista, gabarito que estão certa. No processo de descentralização por serviço em que o órgão passa a deter a titularidade e a execução do serviço, ocorre a distribuição interna de competências. Pessoal, vamos lá. Tem uma pegadinha aqui que é a seguinte. Estava bonitinho o processo de descentralização por serviço, que é a descentralização por outorga, que o órgão detém a titularidade e a execução, beleza? Aí falo de distribuição interna de competências. Pessoal, distribuição interna de competências é quando a gente cria um órgão. É a desconcentração. A gente está falando aqui, descentralização são duas pessoas jurídicas diferentes. Então, gabarito questão errada. Misturou os conceitos de desconcentração com de descentralização. Vamos lá, mais uma. Os órgãos não dotados de personalidade jurídica própria que exercem funções administrativas e integram a união por desconcentração, componente de uma hierarquia, fazem parte da administração direta. Belezinha, o conceito de desconcentração, criação de órgãos, é gabarito questão certa, tranquilo, não tenho o que falar aqui, belezinha. Mais uma aqui. As autarquias somente podem ser criadas mediante lei específica. Enquanto empresas públicas, sociedade economia mista e fundações que integram a administração indireta podem ter sua criação autorizada mediante decreto do presidente da república. pessoal, primeiro que a fundação pública pode ser criada direta por lei, então já estaria errado por aí. E não é decreto do presidente da república, é lei, então gabarito questão errada. Vamos lá, mais uma. As autarquias são pessoas jurídicas criadas por lei e possuem liberdade administrativa, não sendo subordinadas a órgãos estatais. Pessoal, o conceito de autarquia elas têm o que? Autonomia gerencial, orçamentária e patrimonial. Então a liberdade administrativa que ela está falando aqui é essa, dessa autonomia orçamentária, patrimonial e gerencial. E ela não tem aquela hierarquia, ela tem a supervisão, tem a vinculação ministerial ali, o que a gente chama de controle finalístico. Então o gabarito é a questão certa. vamos lá, somente por decreto específico poderá ser criada autarquia e autorizada a instituição de empresa pública. Aqui já está errado, né gente? Porque é somente por lei, então vamos lá, e de fundação, aqui também é fundação criada por lei, cabendo a lei complementar definir as áreas de atuação. Então aqui já está errado, autarquia é criada por lei. Bora. Por ser dotada de personalidade jurídica de direito público, integrar a administração pública indireta, a empresa pública não pode explorar atividade econômica. Só a empresa pública, ela, para comer de conversa, ela tem direito privado aqui, né? Então já está errado logo aqui, e ela, claro que pode, pode explorar atividade econômica, não só pode como como faz isso, né? Então o gabarito é questão errada. Vamos lá, a empresa pública, entidade de administração indireta, possui personalidade jurídica de direito privado. gabarito, questão errada. A administração direta remete à ideia de administração centralizada, ao passo que a administração indireta se relaciona com a noção de administração descentralizada. Está certo, né, pessoal? Vem para mim aqui. Quando a gente pensa da administração direta, dos ministérios, por exemplo, dos órgãos ali, a gente está pensando, obviamente, na uma gestão centralizada. Quando a gente passa esse serviço público para ser executado, ou por uma administração indireta, ou no caso, por uma concessão permissionária e tal, é uma maneira de você pensar descentralizado. Então, ok, é uma maneira da gente fazer essa conceitualização. Está bonitinho aqui, gabarito, questão certa. Vamos lá. ao transferir por contrato a execução de atividade administrativa para uma pessoa jurídica de direito privado, a União se utiliza do Instituto da, da descentralização, no caso, uma descentralização por delegação ou colaboração, seria o caso, por exemplo, de uma concessão que, então, gabarito, letra, C, de casa. Vamos lá. as entidades autônomas integrantes da administração indireta que atuam em setores estratégicos de atividade econômica, zelando pelo desempenho das pessoas jurídicas e por sua consonância com os fins almejados pelo interesse público e pelo governo são denominados A, B, C, D. Pessoal, a questão a gente consegue matar por essa frase aqui, zelando pelo desempenho das pessoas jurídicas. Pessoal, isso é uma função da agência reguladora. A agência reguladora, ela vai exatamente regular o mercado, ter ali cuidado para que aquele mercado tenha uma regulação eficiente, para que o cliente, o usuário, tenha um serviço prestado de qualidade, com preço razoável, de que as empresas tenham ali uma condição de competir. Então, esse zelando pelas pessoas jurídicas indica que a gente está falando de uma agência reguladora, que é o caso aqui da questão, indica a regulação, o gabarito é essa letra C. Serviço social não é administração indireta, o resto não faz muito sentido, é letra C mesmo o nosso gabarito. Vamos lá, as autarquias, vamos lá, letra A, são criadas, extintas e organizadas por atos administrativos? Não, né, gente? É criada e extinta por lei e organizada pode ser por decreto em algumas situações. Vamos lá. B, tem sua criação e extinção submetida à reserva legal, podendo ter sua organização regulada por decreto. Pessoal, aqui está certo, ou seja, reserva legal, ou seja, precisa de lei e a organização pode ser feita por decreto desde que não aumente despesa e que não gere extinção de órgãos públicos. Pode ser feita por decreto, sim, beleza, gabarito, letra B, e bola. Aí, letra C, tem sua criação submetida à reserva legal, mas pode ser extinta por decreto. Pessoal, se cria por lei, extingue por lei também. São criadas e organizadas por decreto, está errado logo de cara. São criadas e extintas por decreto, também está errado, é lei, gabarito, letra B, e bola. As empresas públicas. Letra A, admitem a criação de subsidiárias exigindo-se para tanto autorização legislativa. Está certo, pessoal, ou seja, no caso, só lembrar aqui, a gente tem várias empresas que têm subsidiárias e para isso você precisa ter uma autorização na lei ali podendo criar a subsidiária. Letra B, dispensam para sua extinção autorização legislativa? Não dispensam, não. integra a administração indireta, possuem regime de direito privado e são criadas, não, a lei autoriza a sua criação. Então, o gabarito só pode mesmo ser a letra A. Os institutos de desconcentração e da descentralização, essenciais à organização e repartição de competências da administração pública podem ser exemplificados respectivamente pela relação entre o MPS e a União e pela vinculação entre o INSS e o MPS. Pessoal, é exatamente essa situação. O MPS é o que? É o Ministério. Ministério e União, a gente está falando de órgão da administração direta desconcentração. O INSS é uma autarquia, está ligado ao MPS ali por vinculação, então seria o caso realmente de uma descentralização, belezinha, é essa a situação, o gabarito é a questão certa. A desconcentração de serviços é caracterizada pelas situações em que o poder público cria, por meio de lei, uma pessoa jurídica e a ela atribui a execução de determinado serviço. Pessoal, a descentralização de serviços é caracterizada pela situação que não é? Isso aqui é descentralização, no caso, está falando desconcentração e a criação de órgão, né, gente? Então não é descentralização, está tudo com isso aqui seria descentralização. É desconcentração, a criação de órgãos, então não cria uma outra pessoa jurídica, isso não faz sentido. A banca inverteu o conceito aqui, seria o caso de descentralização por outorga, né? Gabarito, questão errada. É isso aí, vem para mim aqui. Essas foram as questões de organização de administração pública, espero que vocês tenham curtido. Valeu! Olá, pessoal, tudo bem? Agora a gente vai ver como o SESP tem cobrado as questões de gestão de estoques. Vem comigo! Pessoal, vamos lá, na administração dos estoques just-in-time, se mantém um estoque de segurança para que, na necessidade do produto, o material já esteja disponível. Pessoal, está errada a questão, por quê? Porque a ideia do just-in-time é exatamente você trabalhar sem estoque ou com estoque mínimo, tá? Então, a ideia do just-in-time, just-in-time é exatamente o material chega exatamente na hora necessária, tá? O just-in-time você recebe na hora certa. Então, não tem essa ideia de você ter estoque de segurança quando você trabalha com just-in-time, que a ideia é da produção puxada, né? Você recebe o material na hora que você precisa produzir. Então, gabarito, questão errada. Segundo aqui, a manutenção do estoque de medicamentos importados é considerada uma vantagem quando, por questões negociais, acontece a interrupção de um contrato de fornecimento internacional. Pessoal, vem pra mim aqui. Esse é exatamente o caso, ao contrário do que a gente falou na questão anterior, aonde o estoque é importante, ou seja, quando você tem uma situação, por exemplo, com um fornecedor, aonde ele tem um prazo muito longo ou irregular para ele ter de suprir aquele material. Ou quando, por exemplo, é um fornecedor internacional, tem dificuldade ali na alfândega, realmente aí você precisa ter um estoque de segurança para você ter exatamente essa garantia de que você não vai ficar de uma hora para outra sem aquele material necessário ali da tua operação. Então, o gabarito de questão é certa. Vem pra mim aqui. Questão certa. Vamos mais uma aqui. A tabela seguinte registra o controle de estoques de determinados itens de uma repartição. De acordo com os dados da tabela, o maior giro de estoque corresponde ao item. Pessoal, giro de estoque é rotatividade do material. Então, a gente pode até fazer a conta. Basicamente, a conta do giro é o seguinte. É o valor consumido sobre o estoque médio. Então, você vai pegar, por exemplo, esse valor aqui e vai dividir por esse e vai ver o estoque médio. O giro, desculpa. Agora, pessoal, você consegue matar essa questão só de olhar para a tabela. Não precisa nem você fazer o cálculo. Então, se o giro é rotatividade, é só você olhar. Olha aqui. Esse é o estoque médio, por exemplo, do item C. Se você olhar o quanto ele consumiu, você vai ver que ele consumiu duas vezes o estoque médio. Então, o giro de 2, por exemplo. Aqui, está pau a pau no B. 100, 100. Aqui, está menor que o estoque médio, ou seja, ele girou menos do que o estoque médio dele. A mesma coisa no D e a mesma coisa aqui no 5. Então, qual é o que girou mais, pessoal? É o 3. Ponto. Matou a questão. A questão aqui, você não precisa nem fazer conta, precisa perder seu tempo com isso. É só você dar uma olhada aqui de cara e ver qual foi dos itens que girou mais, que teve maior rotatividade em relação a esse número aqui. Foi o item 3, é o nosso gabarito, maior giro, maior rotatividade. Vamos lá. O layout dos depósitos de mercadorias do armazém depende essencialmente dos produtos a serem armazenados. Com relação à armazenagem e à dinâmica de armazenamento de produtos, julgue o próximo item. Produtos classificados como tipo B, conforme a curva ABC, com alto giro de vendas, estão normalmente sujeitos a danos e desvios. Assim, esses produtos devem prioritariamente ficar estocados em lugares de pouco ou difícil acesso. A questão aqui tem duas pegadinhas, pessoal. Primeiro que, de acordo com a curva ABC, vai ser o tipo A o que vai ter mais alto giro de vendas. O A é o que tem o maior impacto, é aquele que gera a maior parte dos valores e tal, aquele que tem a maior parte do impacto na tua operação, não vai ser o B. Além disso, se ele fosse, vamos imaginar que a gente está falando aqui do A, se ele é aquele item que gira mais, você não vai botar ele no local de difícil acesso, não faz o menor sentido isso. Então, é aquele item que você precisa mais, que você está toda hora movimentando, você vai botar ele lá no fundo do teu armazém, isso não faz sentido, o gabarito é a questão errada. Vamos lá, mais uma. o estoque atinge o nível de segurança quando os itens estocados atingem um quantitativo que exige emissão de solicitação de compra para reposição. Pessoal, aqui tem outra pegadinha. Na hora, para que serve o nível de segurança? Nível de segurança ele te serve para dar uma margem de que, se aquele cara atrasar a entrega do pedido, você tem uma margem ali de segurança, beleza? O próprio nome já diz. só o que, quando chega no nível de segurança, vamos imaginar que tem um colchãozinho aqui, o produto já tem que estar pedido, não é ali no nível de segurança que você vai emitir uma solicitação de compra. A solicitação de compra você tem que ter feito lá atrás, prevendo ali o tempo de ressupimento, o consumo médio que você tem daquele produto, então eu peço aqui, contando que, ah, o cara vai levar 15, 20 dias para me entregar, enquanto isso vai chegando aqui. eu não vou esperar chegar no nível de segurança para emitir uma solicitação de compra, que aí eu estou lascado. Gabarito, questão, errada. Vamos lá. Situação hipotética. No estoque de determinada empresa, 5 itens integram o grupo de maior valor e correspondem a 75% do valor do estoque, 20 itens integram o grupo de valor intermediário e correspondem a 20% do valor do estoque e 75 itens integram o grupo de menor valor e correspondem a 5% do valor do estoque. Assertiva, nessa situação, no modelo proposto pela Curva ABC, a classificação respectiva desses dados por importância de valor resulta em... Pessoal, a questão tem uma pegadinha aqui, muito da maldosa, por quê? Porque, na verdade, a banca inverteu os valores aqui. Ela falou o seguinte, olha, o A tem 5 itens e tem 75%, do valor de estoque, ou seja, aquele item mais importante, de acordo com a Curva ABC. Aí ela fala que a classificação por importância de valor resulta em A, 5%, não, A, 75%. A, B, 20% e A, C, 5%. Aqui, é importância do valor e não em números e em itens. Por isso, o gabarito é questão errada. Vamos lá. Na subdivisão materiais de estoque, da classificação de materiais por tipo de demanda, os materiais existentes no estoque devem ser submetidos a critérios e parâmetros de ressuprimento automático com base na demanda prevista e na sua importância para a empresa. Pessoal, você tem a classificação por tipo de demanda, ela diz que você tem a material de estoque e a material de não estoque. No caso, ela está falando ali que os materiais existentes de estoque devem ser submetidos a critérios e parâmetros de ressuprimento automático. Realmente, essa de material de estoque são aqueles itens que você necessita, que você usa o tempo todo, que você tem demanda frequente. Então, sim, você precisa de um padrão de ressuprimento automático. Você vai comprar toda hora. Então, o gabarito é questão certa. É isso aí. Vamos lá. O custo médio de um estoque é útil para equilibrar as flutuações das condições de oferta e suprimento. Pessoal, aqui a gente está falando de avaliação de estoque, que você tem o custo médio e você tem a UEPs, UEPs, que é a primeira a entrar, desculpa, a Peps, vamos lá, Peps e o EPS. Peps é a primeira a entrar, a primeira a sair, o EPS, o último a entrar, a primeira a sair. No Peps, você tem o primeiro que entra é o primeiro que sai, você tem, em teoria, você preserva a atualização do valor do estoque, aqui você tem itens mais desatualizados. Então, o custo médio ele equilibra, ele harmoniza isso. Toda hora que entra um item novo no teu estoque, você recalcula o estoque que você tem. então assim, é um item que realmente é uma maneira de avaliar o estoque que realmente harmoniza, equilibra a flutuação. Então, uma hora você compra mais barato, outra hora você compra mais caro, outra hora você compra mais barato, outra hora você compra assim, e ele vai recalculando o custo ali do teu estoque, a avaliação do teu estoque e equilibra essa flutuação. O gabarito é a questão certa. Vamos lá. A boa relação com fornecedores é importante para o processo de compras e para atendimento aos prazos de fornecimento de materiais. Porém, não afeta a eficiência na gestão do estoque. Pessoal, claro que afeta, né? Então, vem para mim aqui. Você ter um bom relacionamento com o teu fornecedor é fundamental. Ele passa a te conhecer melhor, a conhecer as tuas necessidades, a conhecer o teu padrão de consumo. Ele passa a ver o relacionamento que ele tem contigo como algo mais importante, então ele te dá mais atenção. Se ele tiver que furar com alguém, não vai furar contigo. Então, essa boa relação com o fornecedor, uma relação construtiva, ela é fundamental para você fazer uma boa gestão de estoques. Então, claro que afeta a eficiência. Volta para mim aqui, gabarito, questão errada. Por quê? Porque ele afeta, sim, a eficiência da gestão de estoque. Vamos aqui, mais uma aqui. O controle de entrada e saída de materiais em estoque é irrelevante para instituições públicas, uma vez que o material consumido nas atividades profissionais não é computado no custo do serviço prestado. Pessoal, isso aí é um absurdo total, né? Claro que você vai fazer o controle de entrada e saída dos materiais de estoque, senão que diabo de gestão de estoque você vai fazer se você não sabe o que está entrando no que está saindo. Isso não faz o menor sentido. Toda instituição, seja ela pública ou privada, para fazer o gestão de estoque, ela precisa saber o que está entrando e o que está saindo, né? É o mínimo. Então, gabarito, questão errada. É isso aí, volta para mim aqui. Espero que você tenha curtido essas questões. Valeu, um grande abraço. E é isso aí, pessoal. Foram as questões aqui, cinco temas muito boas pedidas aí para o concurso da PGE. Espero que vocês tenham se preparado da melhor maneira possível. Tranquilidade, calma, serenidade na hora de fazer a prova. Desejo a vocês um excelente resultado. E é isso aí. Tamo junto. Até a próxima, até mais. Valeu.